Abertura Você vem comigo ou não? Não sabemos quem ou o que está causando isso Volta pro carro Will Eu quero que me prometa Sempre manterá ela segura Let's call it The Firth Quiet I'll be waiting in the dark When the pain finally kills you Hey, where are your neighbors? Welcome to Cap the New Is that a Greek restaurant? Oh, it's our sorority Believer, sorority just moved next door What are we gonna do? Maybe it's not that bad Girls are usually quiet They don't really take hard drugs We need somebody who can relate to stupid young people Hey neighbors Let's shut this shit down 1982, a NASA lançou uma cápsula do tempo no espaço Contendo exemplos de nossa vida e cultura Na esperança de fazer contato com vida extraterrestre A mensagem foi recebida da maneira errada Eu acredito que alguma força alienígena Mandou videogames vivos Pra nos atacar Precisamos de peritos em videogame Esses caras foram campeões em 1980 Vamos com tudo! Eles são os heróis que queríamos Coitado! Pixels E foi amor à primeira vista Próximo! Você se chama Fábio Covis Seu nome é Mia, então assim, bem menos Você não acha que a gente tá casando muito rápido, né? Rápido, amor? Olha o tamanho dessa fila A gente tá há seis meses A lua de mel tinha tudo para ser maravilhosa Olhe! Curado mudou o rumo da viagem Eu queria saber se eu podia levar dois Porque eu quero levar um pra minha mulher que tá ali em Mia Acabei não te dizendo, mas eu e a minha fomos namorados Fábio! A mundo está em paz Mas algo está chegando Eu posso sentir isso O que há morrer Não há nada para voltar Por que você é aqui? Para salvar a pessoas Eles devem todos ser destruídos O que estivermos enfrentando, enfrentaremos como uma família. Os três juntos. Não há nada de errado em ser diferente. Você é único. Único significa esquisito. Eu acho que significa singular e extraordinário. Tem coisas mais importantes do que a beleza. Precisa se lembrar do que é real e bom. Música 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 I'll be back soon. I'll be back soon. I'll be back soon. I'll be back soon.